O que diz que eu chorei contigo, ai meu Deus, que tu me dá de voar. O que diz que eu chorei contigo, ai meu Deus, que tu me dá de voar. Se eu quiser fingir chorar, chorar no meio da rua. Se eu quiser fingir chorar, chorar no meio da rua. O que diz que eu chorei contigo, ai meu Deus, que tu me dá de voar. Você diz que eu chorei contigo, ai meu Deus, que tu me dá de voar. Se eu tivesse que chorar, chorar no meio da rua. Se eu tivesse que chorar, chorar no meio da rua. O que diz que eu chorei contigo, ai meu Deus, que tu me dá de voar. O que diz que eu chorei contigo, ai meu Deus, que tu me dá de voar. Não diga que eu chorei contigo, ai meu Deus, que tu me dá de voar. O que diz que eu chorei contigo, ai meu Deus, que tu me dá de voar. Se eu tivesse que chorar, chorar no meio da rua. Se eu tivesse que chorar, chorar no meio da rua. Que quer que eu chorei contigo, ai meu Deus, que eu estava assim. Se eu tivesse que chorar, chorar no meio da rua. Se eu tivesse que chorar, chorar no meio da rua. Se eu tivesse que chorar, chorar no meio da rua. Não diga que eu chorei, ninguém vai crer Todos sabem que eu tô tudo de morrer Todos sabem que eu tô tudo de morrer Todos sabem que eu tô tudo de morrer